Ele vai me matar. Ele vai me matar, Susana. Filho, você não me engana. Agora conta, filha. Quero saber tudo. Ah, pai, não tem nada pra contar. Derralho. Derralho! Eu queria dizer que tenho sonhado com este momento nos últimos meses. Como é que é seu, Débora? Ana! Essa vez você foi longe demais. Eu não quero te decepcionar, pai. De jeito nenhum, porque eu te amo. Mas eu não vou ser feliz com esse moço, pai. Eu não gosto dele. Você desonrou o nome da nossa família!